Pessoal, essa semana eu participei de um culto, onde Deus usou uma serva dele no louvor, foi algo muito lindo, maravilhoso. E quando ela finalizou aquele momento de adoração, ela dobrou o joelho e foi agradecer a Deus. E aí teve um momento que a pessoa que estava do lado, que era o pai dela, colocou as mãos nela e começou a orar. Quando ela, de joelho, agradecia a Deus e viu meu coração por trás dessa unção, por trás desse modo como Deus a usa, tem uma paternidade. Eu falei, ali está o segredo. E ali veio, na minha memória, quando Davi derrota Golias, Saúl faz uma pergunta para o general dele, para Abner, e fala assim, De quem é filho esse moço? Ele não pergunta quem é o moço, ele pergunta quem é o pai do moço. Por quê? A palavra pai, ela vem de pater, de fundamento, de origem. E a palavra filho é banar no original, que é construir em cima de um fundamento. Por trás de uma pessoa que está sendo usada, tem um pai por trás. Por que muitos filhos hoje, eles estão se perdendo? Por falta de paternidade. Falta de alguém investindo. Alguém fala assim, mas criar filho dá trabalho. Vai dar trabalho. Ei, lapidar diamante dá trabalho. Encontrar ouro dá trabalho. Fazer aquele trabalho na prata dá trabalho. Moldar um vaso dá trabalho. Fazer faculdade dá trabalho. Por que você acha que filhos não iam dar trabalho? Tudo aquilo que é de valor vai dar trabalho. Para de achar que seu filho é um trabalho. Não, ele vai dar trabalho porque o que vai gerar nele é muito grande. O que vai acontecer através dele é muito grande. Mas as pessoas vão perguntar assim, de quem é o pai dessa menina? Quem é o pai desse garoto? Porque você investiu tempo, você investiu recurso, você investiu noites. Só Deus sabe o quanto que você investiu para que seu filho chegasse onde chegou. Ei, não desista do seu filho. Eu não sei onde seu filho está. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Mas eu tenho uma palavra para você. Não desista dele. Você não criou filho para o mundo. Você criou filho para Deus. Você não criou filho para o capeta. Você criou filho para Deus. Você não criou filho para ir para o inferno. Você criou filho para fazer uma missão na terra e voltar para o céu. Porque o seu filho tem um chamado. Seu filho tem uma unção de Deus. Não se desespere. Eu não sei onde ele está. Mas eu digo uma coisa. É tempo de você investir pesado no seu filho. É tempo de você orar um pouco mais. É tempo de você jejuar um pouco mais. É tempo de você clamar os céus pelo seu filho. Está escrito assim. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ei, o seu filho é a esperança dessa nação. O seu filho é como uma flecha na mão do valente. Ou melhor, o seu filho é uma ogiva nuclear que Deus vai usar com a explosão de unção e glória nessa nação. Mas não desista dele. Saúl perguntou de quem é, quem é o pai desse menino. O segredo vai estar em você, pai. Invista no seu filho e você verá onde ele chegar. Onde ele vai chegar. Vamos para cima.